Como na primeira parte, outra vez na sequência de um pontapé de canto marcado por Fernando Mendes, os Azuis do Restelo faziam o 2-0. Golo de Fertut, a empurrar sobre a linha de golo, completamente à vontade. A perder para o 2, marcar outra vez pelo marroquino Fertut, aproveitando uma falha do guarda-redes Best. 3-0 aos 64 minutos, dava uma maior tranquilidade ao Valenenses, que passava a jogar mais descontraído. No Lessa, a defesa estava completamente descontrolada.